A dona Maria Salete tem três filhos, mas um deles é mais que especial. Trata-se da Roberta, de 17 anos. A menina que é muda e tem síndrome de Down, precisa de cuidados especiais. E o carinho da mãe é incessante. Maria Salete acompanha a filha todos os dias na escola. Ela fica lá do começo até o final da aula. Quando chega em casa, ela ainda ajuda a filha nas tarefas diárias. Ela toca o violão, né? Aí quando gosta muito de escrever, eu faço os desenhos para ela. Ela pinta, gosta muito. É assim, convivemos nós duas, o dia a dia. Sim, o tempo todo nós duas. A Salete sente na pele as dificuldades de criar uma filha com necessidades especiais sozinha. Mas não desiste de sua missão. Ela sabe que a maior recompensa que uma mãe pode ter na vida é o amor de um filho. E deixa um recado para quem passa por situações parecidas. Não desanime que ela crie os filhos delas com muito amor. Porque só o amor, como o desgaduto constrói. Tem que tratar os filhos dela como uma pessoa normal. Porque essas crianças são muito inteligentes, muito, 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 muito. Salete é um dos exemplos de mães que tem um amor incondicional por seus filhos. Neste domingo, no dia das mães, a aposentada revela o que seria o presente ideal para receber nesta data. Ai, eu poderia receber o amor que eu tenho para essa minha filha e para os meus dois filhos também, né? São tudo para a gente, né? É os netos, é filho, né? É tudo. Esse é o amor da minha vida. É o amor da minha vida. É o amor da minha vida.